A Polícia Militar, Ministério Público e outros órgãos de fiscalização participaram de mais uma operação Aifu. Foi na madrugada de sábado para domingo. O que chamou a atenção foram duas crianças que estavam em um carro, enquanto os pais estavam em um baile. As equipes se concentraram na sede da 4ª Companhia Independente na Zona Norte. A ação integrada de fiscalização urbana Aifu percorreu diversos bares da região. Alguns foram fechados porque estavam com alvaraz e outras documentações irregulares. Centenas de pessoas foram abordadas e revistadas. Apenas foram quatro estabelecimentos fechados por irregularidades constatadas. E foram os demais estabelecimentos notificados para que, dentro de um prazo legal, apresente documentação necessária para que continue funcionando. Caso contrário, serão fechados. Às duas da manhã, as equipes se depararam com duas crianças dormindo sozinhas em um carro. Os pais estavam dançando forró. O caso revoltou a promotora de justiça, Solange Vicentim. Os responsáveis assinaram uma advertência e, em caso de reincidência, podem perder a guarda dos filhos. Pouco depois, outra criança foi encontrada dormindo numa caminhonete. Os pais estavam por perto, mas foram advertidos de que o ambiente não era apropriado para menores. Ninguém foi preso. As mães foram advertidas pela promotoria pública e, agora, terão que se deslocar até o Fórum de Londrina para dar explicações de quais razões levaram a deixar essas crianças abandonadas dentro desses carros no período em que elas se encontravam dentro do baile. Caso alguém tenha algum tipo de informação no local onde esteja em desacordo ou cometendo alguma ilegalidade no mesmo, 181 diz que denuncie, será coletada tal informação no nosso banco de dados e, posteriormente, estaremos realizando algum tipo de ação policial para poder inibir tal local.